O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua peste. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto. E o povo novo a ser criado, ouve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas. E o Senhor olhou a terra do alto céu. Para os gemidos dos cativos desvotar. E da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos. Terá casa e viverá em segurança. E ante vós se firmará sua descendência. Para que cantem o seu nome em sião. E louve ao Senhor Jerusalém. Quando os povos e as nações se reunirem. E todos os impérios vos servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Amém.